As calopsitas são aves de estimação que pertencem à família das cacatuas e chegaram ao Brasil a partir da década de 70. Mas ao contrário do que muita gente pensa, nem todas são mansas. Para que fiquem dóceis é necessário muito carinho ainda nos primeiros dias de vida. A criadora Silvânia Maria fala um pouco sobre esse processo. A partir de 21 dias a gente tira os filhotes dos pais e compensa o processo de amansamento, que é a alimentação manual e a gente dá muito carinho para o passarinho ficando manso. As calopsitas medem cerca de 30 centímetros de comprimento e podem ser encontradas em três cores diferentes, amarelas, cinzas ou brancas. Mas sua característica mais marcante é a crista ereta no alto da cabeça. Por serem tão engraçadinhas, muitas mães compram as calopsitas para presentear os filhos. Segundo o veterinário Felipe Bat, é importante observar a idade adequada para começar a brincar com os bichinhos. A idade ideal seria em torno de 7 a 8 anos de idade, quando essa criança já teria uma certa maturidade e entenderia que a ave é um animal vivo e poderia se machucar. Só nesse criatório vivem mais de 50 calopsitas e são cerca de 30 quilos de alimentação por mês. Mas as calopsitas recompensam os donos com muito carinho e amor. Pequena sempre fui apaixonada por aves. Depois que comecei a criar as calopsitas mansa, me interessei mais por montar minha própria criação. A calopsita é um pássaro muito resistente e mesmo quando adoece, é difícil identificar os sinais. Por isso, o dono deve estar sempre em dia com os exames. Três exames que nós devemos fazer nas nossas aves. O exame de clamidiose, o exame de salmonelose e o parasitológico de fezes. Os três exames são super importantes, pois tratam-se de doenças transmissíveis a nós. Em cativeiro, as calopsitas chegam a viver 20 anos. E além dos cuidados com alimentação, exames e gaiola, os donos que deixam as aves soltas pela casa devem ser muito atentos para que as calopsitas não sofram acidentes e possam atingir sua expectativa de vida. Uma calopsita vive em média 20 anos. São os acidentes caseiros, né? Acidentes com cães, com gatos, com ventilador de teto, ou até mesmo as fugas dessas aves. Tomando todos os cuidados, as calopsitas são ótimas companhias, garantindo diversão e carinho para toda a família.